Salve galera do Manual do Arguilha, beleza? Vamos lá, Igor Folés na review, tô de volta Ah, Igor, camiseta do Corinthians feia? Aqui, vai tomar no seu corpo, que é Corinthians mesmo, porra E hoje, vamos junto Nós vamos gravar hoje sobre a linha do... a linha nova da Zomo Que é a linha do sabor campeão Tá aqui a caixinha pra vocês Esse é o primeiro sabor que saiu Que é da linha... dessa linha nova É a linha do Timão E eu, como um bom corintiano, fui lá e comprei, né? Na tabacaria Pra gente gravar e mostrar pra vocês como é que é esse fumo As considerações e tudo mais Vamos lá Primeiramente, vamos falar sobre a linha Que é essa linha nova Que é a linha sabor campeão O que foi o intuito da marca? Na minha opinião, foi mesmo fazer uma campanha de marketing Porque essa coisa de times e tudo mais Isso é uma coisa que dá muito, muito repercussão E dá muito dinheiro, então, pro pessoal que faz aí os fumos pra nós E aí eles lançaram essa linha com o intuito de fazer um marketing legal Pra mudar um pouco aquela questão de Ai, só faz fumo com um nome diferente Igual a Masai, por exemplo Que caiu no esquecimento do público E acabou se perdendo aí no mercado Que é uma marca que quase ninguém mais consome Que existem várias marcas na frente E o marketing da Zomo vem enregaçando com tudo isso Então, primeiramente A linha que veio Veio o primeiro sabor do timão Creio eu que por conta da repercussão no mercado Que o Corinthians é um time Que tem uma torcida muito grande A maior do Brasil, na minha opinião E na opinião de muita gente também Então, eu vou soltar aí pra vocês a montagem do Roche E já a gente volta falando sobre o fundo Valeu, sorte O meu time joga em Itaquera Wagner Love faz gol em Itaquera Edilson Cachaça Vita em Itaquera E os mano da quebrada Faz a festa na favela Vai E o gamarra negro Quebra a perna em Itaquera O Cassião Defende em Itaquera Felipe Zagueiro Sérgio Ramos de Itaquera E o Adenor no banco Só montando as estratégias Vai Cê é louco, pera da funk Esse funk aí tá mais pesado Do que o Edilson Cachaça Barriga de Cadela Véia O Renato Augusto da caneta em Itaquera O Renato Augusto da caneta em Itaquera O Edilson foi curado em Itaquera O E o Mano Elias Deita em Itaquera Se for contra o São Paulo Bota o time reserva Vai Lá vem o Cival Eles tão tremendo Lá vem o Cival Eles tão tremendo Quer desafiar Não tô entendendo Caiu em Itaquera Vai voltar com a chota De novo Vai Lá vem o Cival Então galera Vocês viram aí na montagem do Roche Eu vi que mudou um pouco O padrão de corte da Zoma Não sei se vai ser essa linha Ou se foi esse primeiro lote que saiu Eu vi que o corte Vem um pouco mais grosso É um problema nenhum Isso não é problema nenhum Eu vi que Mostrei pra vocês Até veio dois galinhos Uma coisa que eu nunca tinha visto na Zoma Foi a primeira vez que eu vi Foi galhos na Zoma Então essa foi a primeira vez Que eu vi um galinho aí Uma coisa diferente aí Da Zoma Do seu padrão de fumo Mas isso não dificulta O tabaco é assim A adição de corantes Então ele vem na cor Do tabaco natural E eu vi que ela tá mais seca também É uma coisa que mudou Pra mim um pouco A Zoma vinha com Uma linha Todas as linhas anteriores Com melasso muito foda E essa linha então Vem um pouco mais seca Falando sobre esse primeiro lote Então ela Creio eu que ela vem Um pouquinho mais seca Então vamos lá Como eu tava falando pra vocês A linha do sabor campeão O primeiro sabor que veio Então foi o do Timão Mesmo do Corinthians Igual eu falei pra vocês Creio eu Por uma questão de marketing Uma coisa assim Porque Pô O time do Corinthians Tem muito torcedor no Brasil E é uma coisa que vai agradar Muita gente Uma coisa que eu vi É percutir pra caralho Nas redes sociais Nego metendo pau na Zoma Porque eles tão lançando O fumo do Corinthians Cara Cala sua boca galera Você tá falando bosta Isso Isso somente é uma campanha de marketing Cara Isso aqui é um sabor muito foda Eu gostei pra caralho Eu vou falar daqui a pouco Também sobre isso Só que eles vieram E fazer uma proposta Com os times Primeira coisa Não é Do dia pra noite Que você faz um time com clube Porque assim O produto Eu não sei se vocês conseguem Ver aqui no cantinho da caixa Deixa eu tentar focar Aqui pra vocês verem Tá vendo aqui Produto Oficial Licenciado Então eles não dependem Só deles Pra fazer esse 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 sabor Porque eles precisam De todo o aval do clube E isso é uma puta De uma burocracia Isso eu tenho certeza Que é burocrático pra caralho Então eles tem que fazer Essa Essa demora Um pouco maior Vocês vão demorar um pouco Pra ver Provavelmente Novos sabores De novos times Mas pode ficar tranquilo Creio eu Que os Os maiores times do Brasil Vão ter O O Seu O seu sabor Na caixinha Só o Palmeiras Que não Porque não tem mundial 51 é pinga Foda-se E E aí então Eles lançaram Com o intuito De fazer Essa campanha Diferente E mudar Essa concepção Pra Parar De lançar Sabor Só com o nome Vamos fazer Uma coisa Diferente A Zomo É foda Se a Zomo Participar Novamente De uma Premiação De embalagem Eu tenho certeza Que a Zomo Vai ganhar De novo Eles já foram Campeões Anteriormente E eles vão Ganhar De novo Porque eles São muito Foda O marketing Deles É demais E a Qualidade Do Fumo É Excepcional Vamos primeiro Pro cheiro Então Ó A primeira coisa Que eu sinto No cheiro É um cheiro De melancia Só que Muita gente Vai tentar Assimilar Esse cheiro Com o cheiro Da Watermelon Mint Não Eu creio Que não é O mesmo cheiro Porque a pegada Da Watermelon Mint É puxar Aquela ideia Frutada Que a Zomo Veio no começo Todos os fungos Da Zomo Eram muito Frutados Sair daquela Idéia De uma coisa Ser Aquela coisa Meio Artificial Então Essa aqui Ela já veio Com uma pegada Diferente Já veio Com uma pegada Com mais um cheiro De uma bala De melancia Eu senti bem Uma semelhança Muito grande Com o cheiro Do House De melancia House não tem cheiro Então é o gosto Eu senti uma semelhança Bem grande Com esse gosto De House De melancia E tem um frescor No final No cheiro Não é tão refrescante Só que Na hora De fumar Já é diferente Diferente Também Da Watermelon Mint Que no cheiro Ela já é Um pouco Mais refrescante Mas então No cheiro É isso Eu sinto Que ela tem Uma pegada De uma bala Um quente De melancia Alguma coisa Assim No sabor Olha No sabor Eu senti muito O gosto Dessa melancia De balinha Ela tem Bastante Semelhança Com o cheiro Com esse cheiro Mais de bala Mesmo De Um house De melancia Só que ela tem Uma pegada cítrica No final Que creio eu Que seja um limão Eles não Não divulgam Desses nomes Aqui Eles são bem Sacanas Com nós E eles não Divulgam Mesmo O nome Do O sabor Do fumo Eles deixam No gosto Do paladar Do público Eu Na minha opinião Essa pegada cítrica Que tem Não é uma melancia Não é um abacaxi Ele puxa mais Pro lado Do limão Que fica no final Na hora que você Sopra a fumaça Você sente Aquele gosto Que fica na boca Então Essa é Uma ideia Um pouco Diferente De Que vem Diferente Do cheiro A fidelidade Perde um pouco Nesse Nesse quesito Mas o cheiro Com relação A melancia É totalmente Igual É uma melancia Com realmente Esse gosto De balinha Com esse limão No final E vem aquele Frescor Da Zomo Que é aquele Frescor Que falam Que é um Frescor Mais fantasma É uma coisa Que a gente Não sente Muito no cheiro Mas na hora De fumar Vem um frescor Bem gostoso É um fumo Muito bom Você pode fumar Tanto no frio Quanto no calor Não é nada Exacerbadamente Gelado Então Eu gostei Bastante Dessa pegada Dessa bala nova Tipo uma balinha De melancia Com essa pegada Cídrica no final Que quebra o doce Da melancia E deixa pra vocês Aquele frescor Gostoso no final A Zomo Como sempre Rebentando em fumaça Faz muita fumaça Eu gosto muito Dos fumos da Zomo É um fumo Que eu sempre Tenho No meu No meu Estoque Porque é É uma marca Que não deixa Desejar Em quase Nenhum sabor Tive alguns Sabores Que eu não gostei Mas esse É um sabor Que eu gostei Demais Eu vou dar As notas Rapidinho Pra vocês Porque eu acho Que eu já falei Sobre tudo Já enrolei demais O vídeo Já deve estar Com quase 10 minutos A fidelidade Do cheiro Ao sabor Eu vou dar Uma nota 8 Exatamente Por conta Do que eu disse Ela não tem Esse cheiro Cítrico No Na hora De cheirar Não tem Cítrico Mas na fumada Tem cítrico E não tem Essa parada Refrescante Aqui no Cheiro Também Tem só No gosto No sabor Eu vou dar Uma nota 9 Me agradou Muito Essa ideia De fazer Um fumo De melancia Que tenha Um gosto Decente Que a Zomo Foi a única Marca que conseguiu Fazer isso Então eu Vou dar Essa nota 9 Porque eu Realmente gostei Bastante Do sabor Do fumo Essa pegada De uma melancia Com cítrico No final E uma refrescância Bem gostosa Então Tá muito legal Gostei bastante E Com relação A duração A Zomo Tem sempre Aquela duração Top Se você botar Um carvão Bom Você consegue Fumar Quase 1 hora E 20 De sessão Então Você não vai Se decepcionar A quantidade De fumaça É foda A Zomo Faz muita fumaça Por mais que Esse lote Não tenha Vindo muito Melado Aquela Melação Da Zomo Aquela papinha Não veio Muito papinha Ela veio Com uma pegada Mais seca Então Ele não deixou Decepcionar Com relação A esse A ideia Da fumaça Então galera Eu recomendo Vocês a comprarem Ah Igor Não sou Conitiano Pau no cu Do Corinthians Velho Para com essa Porra Chega lá Cultua essa Merda Do Arguilho O negócio É cultuar O Arguilho É pra isso Que a gente Tá aqui É pra mostrar Pra vocês Os sabores Diferentes As coisas Diferentes Sobre o Arguilho Então gente Compra esse Fumo É muito gostoso Ah mas eu Vou levar No rolê Os caras Vão me zoar Compra a caixinha Vai na sua Casa Fumo escondido Foda-se Porque é bom Eu recomendo Não tenho nada A dizer De ruim Do fumo Eu gostei Demais dele E eu recomendo Pra caralho Desde já galera Deixa o seu joinha Aí pra nós Ajuda Favorece o canal Dá uma up Aí se inscreve No canal Se você gostou Do vídeo Eu vou estar Sempre tentando Pelo menos Postar uma review Por semana Pra vocês Uma coisa Uma dica Que eu queria Dar pra Zomo Não sei se Rende um pouco Fazer isso Mas Colocar Isso foi uma ideia Minha Coloca Muda o saquinho Se fosse interessante Muda o saquinho Coloca na mesma vibe Que tem essa pegada aqui Faz um saquinho diferente Por ser uma linha especial Creio eu Que essa linha Deve ter sido uma linha Muito foda De ser desenvolvida Então muda A embalagem Que eu acho Que é uma dica legal Pra vocês E é isso aí Então galera Ficamos aqui Por hoje O vídeo Ficou um pouco Mais longo Do que o normal É Abelha filha Da puta Aí O vídeo Ficou um pouco Maior que o normal Então vocês Podem Deixa o seu like E se vocês não gostaram De alguma coisa Que eu falei Falei bosta Deixa aí nos comentários Também dizendo Que a gente errou Críticas construtivas São sempre necessárias E tamo junto galera Vamos continuar Aí na nossa Saga aí Dessa Dessa linha campeã Aí da Zomo Quando tiver novos sabores Vou fazer também Não vou deixar de fazer Porque eu sou corintiano Porque eu gosto De fumar arguilha Então É É nóis Chama tamo junto Mais uma semana Mais uma review Manual do Arguilha Valeu Chama fio Fiu